Tem pessoas que falam assim, ah, mas eu sou um campeonato, ah, mais isso, mais aquilo, mas eu fico pensando assim, meu irmão, se eu for pro campeonato perder, eu sofro, os meus amigos vão sofrer, os meus treinadores vão sofrer, a minha família vai sofrer, então eu tô ali, eu vou pra guerra, meu irmão, é matar, eu matar e acabou, entendeu? Então não tem muito essa de, ah, eu vou ali me divertir, eu vou, não, eu tô no campeonato, meu, é igual reunião de trabalho, tu não vê ninguém ali na reunião de trabalho, ele ganha, ganha, ganha todo mundo ali focado, centrado, discute se tiver que discutir, é a mesma coisa, campeonato é uma reunião de trabalho, eu vou pra lá, não sou meu irmão, é guerra e acabou. O cara que, o campeão, ele pode se transformar, né, no meio do caminho, mas geralmente o cara já tem aquilo ali dentro dele aflorar, então eu acho que assim, não adianta de nada você viver como campeão se você não tem a vontade, né, eu acho que é vontade, é vontade de ser campeão, e isso aí acho que poucos nascem e outros conquistam pro treino, eu acho que o mais importante é esse, né, eu tenho muitos amigos que assim, se dedica muito, mas sempre falta aquele, né, aquele a mais, que é aquele querer, eu acho que isso é muito importante, né, tem que ter dentro de você, essa vontade e esse querer de ser o melhor, e não ficar se enganando, né, porque eu vejo que também tem isso, muitas pessoas que se enganam, é até engraçado que essa semana eu tive, semana passada eu tive uma conversa dessa, é, o que acontece, um amigo tava com oportunidade, né, com oportunidade de trabalho, mas jiu-jitsu é minha vida, é, eu amo jiu-jitsu, se eu começar a trabalhar eu vou ter que treinar menos, eu falei assim ó, a primeira pergunta que você tem que se fazer é o seguinte, pô, você quer fazer dieta? Você quer treinar pra caramba? Você quer ter uma pressão muito grande em cima de você? Você quer passar dificuldade e mesmo assim acreditar que amanhã vai ser um dia melhor? ó, você quer passar por todo esse processo? Porque se eu chegar hoje, meu pai tem 57 anos e fala, pai, o lifestyle do jiu-jitsu é esse aqui ó, você quer viver do jiu-jitsu? Ele vai falar, opa filho, agora eu amo isso, entendeu? Não tem como não amar o lifestyle do jiu-jitsu, mas a pergunta é, você quer viver realmente de fato pra isso, pra ser o melhor disso? Que vai muito além do que você só treinar, que vai muito além de dieta, entendeu? É tudo, é um negócio que é assim, muito grande e ao mesmo tempo junto, né? Que você tem que estar alinhado. Fala galera, muito obrigado por assistir mais esse vídeo aí, e se você chegou até o final desse vídeo, com certeza você tá buscando se motivar diariamente pra conquistar seus objetivos. Clica aí pra onde tá apontando essa setinha vermelha, que todo o material motivacional nosso tá aí. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar like. E se não for pedir demais, compartilha nas suas redes sociais também com seus amigos de treino aí, com a sua galera. Pus!